Olá turma, bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra você que chegou agora, que tá cansadinho, mas não quer deixar de assistir minha aula, uma boa noite. Oi gente, apelê Cláudia Velasco, se apresentando pra mais um passo a passo com vocês. Aí pessoal, saí do preto e branco, tá? Entrei no vermelho e branco. Agora sim eu tô uma galinha pintadinha de vermelho e branco. Saí da galinha da Angola. Vamos lá gente, resolvi fazer uns paninhos pra colocar em cima do meu forno elétrico, tá? Que ele é preto, né? Aí, quer dizer, ele é preto, o outro é bege, ó, dá uma bagunça dentro do dia, cada coisa de uma coisa diferente. Então resolvi fazer uns protetorzinhos pra colocar em cima, pra ficar bonitinho. Só que eu tô ensinando passo a passo, desde a hora que você mede, tá? Até a finalização. É uma coisa rápida? É. Não é muito difícil? Não. Mas você saber medir é o primordial do nosso trabalho. Tá? Então vamos lá. Assista aí o videozinho aí, de como é que eu fiz a medição e já volto pra falar com vocês. Vai lá. Bem turma, vamos medir aqui, ó. Tô usando a régua, por quê? Porque é com a régua que eu trabalho, tá? Se eu usar a trena ou a fita métrica, dá sempre uma diferença de... Muito pequena, mas dá uma diferença, tá? Então como eu trabalho com a régua, então eu vou medir com a régua, tá? Ó, aqui tá dando, ó, 47, ó. 47. Por que que tá passando aqui? Porque aqui é abalado, tá? Então você bota 47. 47 no comprimento, tá? 30, ó, 38,5 de profundidade, tá? Com, ó, 30 de altura, tá? E a largura aqui que é a mesma coisa, né? 28,5, tá? Vocês já viram aí o filmezinho, tá? Né? Anterior aqui. Então vamos lá, vamos repassar a metragem. A metragem ficou, né? Que eu tirei lá, não é que eu vou cortar o tecido, é que eu tirei lá, né? A parte de cima ficou com 47, né? A largura de cima ficou com 28,5, tá? 28,5. E as laterais com 30, tá? Eu vou trabalhar com esse 28,5 pra vocês verem como é que a gente faz, tá bom? Então vamos lá. Pra cortar o tecido, gente, vocês sabem que o pezinho de máquina é 0,75, tá? Então essa parte que vai em cima, né? E que depois nós vamos anexar a parte lateral, tá? Então precisa dessa parte de cima, 0,75 por lado de cá, e 0,75 por lado de cá, pra quê? Pra costurar na sua parte lateral, tá? Então a gente vai 47, 47, né? Que foi a metragem que eu peguei, mais 0,75, 0,75. E dá 1,5. Então 47 mais 1,5, 48,5. Então você vai cortar a parte de cima, 48,5. Comprimento, tá? O que que vai acontecer? Não vou... Não vou... Comprimento não, profundidade, né? Que é a profundidade do corpo, né? O que que vai acontecer? Eu não vou alterar esse tamanho. Por quê? Porque eu não vou fazer bainha, tá? Nem na frente e nem na trás. Eu vou simplesmente passar um viés, tá? Então eu não preciso deixar margem de tecido, ok? Então, se a parte de trás tem 28,5, né? De profundidade, então você vai cortar o tecido com 28,5 de profundidade, tá? Então vai ficar, ó, 28,5 de profundidade por 48,5 de comprimento, ok? É o fantasma da ópera. Não é não, gente? É o ventilador. E o vento que fechou a porta. Venta aí. Sentiu o rangê? Fiz assim. Vamos aqui, que ele é. Tá? Então foi o que eu fiz aqui, ó. Cortei o tecido, ó. De 48,5, tá? Por 28,5. Reservei. A altura era 30. Então, 30 mais 0,75 pra cima. Tá? Lado de cá, 30 mais 0,75 pra cima. Tá? Por quê? Porque esse 0,75 vai anexar com 0,75 daqui, ó. Tá? Dessa lateral aqui. Pra cair assim. Certo? Já cortei também, ó. Ó. 30 e 75 aqui em cima. 0,75. Tá? Aqui de altura. E de largura, ele tem 28,5. Ele continua com os 28,5. Não vamos mexer nisso. Por quê? Como eu falei, nós vamos passar um viés aqui, ó. Então, o viés só vai, ó. Segurar aqui. Então, não tem costura. Ok? Já fiz os dois. A manta que eu tô usando é a manta R1, tá? Já coloquei a manta. E já fixei com o ferro, tá? Não tem mistério nenhum, gente. A manta R1. Tem cola de um lado só, tá? Uma seguidora minha falou que eu tenho um palavreado muito difícil, que ela não entende o que eu falo. Eu não sei qual é. Eu perguntei qual é o palavreado que ela sugeriu que eu falo, que ela não entende, né? Ela até agora não me respondeu. Mas quando ela me respondeu, eu passo pra vocês. Deve ser manta, manta acrílica, extrata. Deve ser essas palavras assim. R1, R2. Deve ser essas coisas assim. Que ela ainda não tá por dentro, que ela tá começando agora, tá? Então, já colei, tá? Na manta R1. R1 é manta resinada, que só tem cola de um lado só. R2, manta resinada, que tem cola dos dois lados. Que é só você colocar o tecido, colocar o ferro e... Ah! Ele é fixa. Quer dizer, é do que ele é mais fixa. Pra você trabalhar, ele adere direitinho, tá bom? Nada te impede de botar uns pregadoreszinhos ou uns alfinetezinhos pra você trabalhar com mais segurança aqui, tá bom? Então, o que que eu vou fazer, gente, agora? Já fiz nos dois, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um quilte reto aqui. Só que eu tava pensando em seguir essa padronagem, olha. Tá vendo? Tô pensando em seguir essa padronagem aqui, fazendo o quilte. Por que que eu vou fazer o quilte, gente? Pra segurar o forro aqui. Senão o forro vai ficar frouxo, tá? Aí fica ruim, eu não gosto não. Gosto não. Ah, meu Deus, não. Ah, carioca falando assim é complicado, né? Então, tá? Eu vou fazer o quilte seguindo aqui, ó. Tá? Vou colocar o quê? Uma linha pro bege, tá? Um bege um pouquinho mais escuro. E vou seguir aqui, ó. Ó, seguir aqui. Aí é o que eu vou fazer aqui, ó. Aqui embaixo, tá? Vou fazer nos dois. Já volto pra mostrar como é que é essa loucura da minha cabeça. Bem, ó. Como é que ficou? Ó, bem pertinho pra vocês verem. Tá? Na partezinha de cima, gente, passei um... Um... Zigue-zague. Tá? Pra evitar desfiar com a sem zigue-zague. Qualquer linha, gente. Isso aqui vai tampar. Não tem problema botar a linha, não. O que que eu vou fazer agora, ó? Vou escolher aqui um ladinho. Tá? E vou fixar aqui, ó. Vamos lá. Ó. Deixa eu ver aqui qual que é mais bonitinho. Esse aqui. Assim. Ó. Vou prender essa parte aqui, nessa aqui. Como é que eu prendo, gente? Ó. Simplesmente assim, ó. Direito com direito. Ó. E prendo esse lado. Pézinho de máquina. Tá? Vou virar pro outro lado. Direito com direito. Tá? E prender. Porque aí, quando virar, fica assim. Vou ali e já volto. Ó. Já presinho. Tudo direitinho. Tá? A parte de cima tá pronta. Agora nós vamos ter que fazer o forro. Tá? Pra parte de baixo aqui, gente. Pra parte de baixo aqui, gente. Vocês podem escolher o tecido que vocês quiserem. Tá? Desde que ele... Um, bicho. Pra quando você botar na água, não soltar a tinta. Tá? Mas você pode escolher o tecido que você quiser pra colocar aqui embaixo. Porque ele não vai aparecer mesmo. A não ser que você queira fazer um dupla face. Também pode. Você bota um outro tecido bacana aqui. Porque aí você pode usar ele assim também. Tá? Só não vai ter o quilte. Tá? Só não vai ter esse quilte aqui. Mas vai ficar beleza também. Tá bom? Deixa eu cortar aqui. Ah. Como é que você faz? Só medir a extensão dele, gente. E a largura. Tá? Eu não dei essa metragem antes porque sem necessidade. Lembra? Você vai cortar maior, pode cortar menor. Então agora é só você medir o comprimento pela largura. Cola temporária. Tá? No tecido. Aqui. Tá? De preferência é só aqui e aqui. Tá? Não bota aqui não. Tá? De preferência. Cola aqui o tecido. Tá? Fixa direitinho. Vem com viés e faz o acabamento. Terminei. Ó. Ó o outro lado. Tipo uma bandana, viu? Posso usar dos dois lados. Esse aqui mais simplesinho. Tá? Ó. E esse aqui. Mais compostozinho. Vocês podiam ter feito também desse lado aqui sem ser assim. Entendeu? Fazer também do mesmo jeito que fez do lado de cá. Tá? Então é isso aí, gente. Parece até um caminho de mesa, né? Mas não é o caminho de mesa não, porque aqui no meio também não tem manta. Tá? Então ficou um dupla face. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Vou fazer depois pro meu micro... Pro meu micro-ondas. É a mesma técnica, é o mesmo jeito. Só que o tamanho é diferente porque meu micro-ondas é maior. Tá? Não vou passar esse passo a passo pra vocês porque é copiar uma coisa da outra. Mostro depois tudo prontinho. Tá bom? E... Gente, não deixe de compartilhar. Não deixe de se inscrever. Tá? Não deixe de dar like. E ó... Se vocês se inscreverem e não colocarem e não compartilharem, não aparece o nomezinho de vocês pra mim. Então eu não sei como eu vou chamar vocês. Tá bom? Aqui em cima tem como é que coloca esse viés aqui, ó, com o cantinho nitrado. Tá? Aqui em cima dá uma olhadinha. Não esquece, não esquece, não esquece. De tocar o sininho pra dar um alerta toda vez que eu publico alguma coisa e vocês ficarem sabendo. Tá bom? Se vocês não ativarem, tá? A campainha. O que que acontece? Vocês não vão saber quando eu tô postando. Normalmente eu posto na segunda-feira. Tá? Mas às vezes eu vario um pouquinho. Mas sempre posto um vídeo por semana. Eu ia postar dois, mas ficou muito pesado. Então, por enquanto eu vou ficar postando um só. Tá bom? Trocar o chapéu, gente, ó. Peraí. Deixa eu trocar o chapéu. Vocês já sabem, né, o que que tá escrito aqui nesse chapéu aqui, né? Já sabem, né? Se não sabem, vão saber agora. Quem é novo no meu canal vai saber o que tá escrito aqui agora. Tem mais uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. Peraí, ó. Gente, esqueci. O que que é? Lembrei, lembrei, lembrei. Eu fiz um filmezinho bem curtinho, gente. De como é que ficou no... No meu bagulho lá. Bagulho é ótimo, né? No meu forno elétrico, tá? Dá uma olhadinha aqui no final do vídeo pra vocês verem como é que ficou direitinho. Se vocês gostaram, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo. No meu coração. Todos vocês. Fui! Tá? Quando eu dobrinho aqui direitinho, ó. Largura, tudo bonitinho, ó. É 건aí? Hum. Tá?